Fala, pessoal da Vila Verde Agro! Afiliados, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, bem-vindo ao nosso time, representantes comerciais. Eu sou o André, engenheiro agrônomo, diretor da Vila Verde Agro. Sou o responsável por levar a informação e o conhecimento para que vocês tenham a maior assertividade na lavoura, com bastante conhecimento, e que se a gente não possa fazer negócios, que você leve conhecimento sustentável para a sua vida, para os seus clientes. E seja bem-vindo, muito sucesso para vocês. Vamos começar mais uma palestra da Vila Verde Agro sobre o produto Biombat. Biombat, pessoal, combina com a Vila Verde Agro. É o seu negócio que fica mais saudável, sustentável e mais amigo da natureza. Pessoal, antes de falar do Biombat, vamos falar, primeiramente, do óleo de ninho. O que é o óleo de ninho? O óleo de ninho, pessoal, ele também é conhecido como azaractina, indica, é uma árvore nativa, tá? Da Índia. Só que tem no mundo inteiro hoje, eles já plantam no mundo inteiro, né? E no sudeste asiático também a origem dela. Bom, essa árvore, pessoal, ela tem um óleo de ninho, ele é extraído dessa árvore que possui propriedades inseticidas e pesticidas naturais. Na Índia, o óleo de ninho é tradicionalmente extraído das sementes da árvore. O processo de extração envolve a prensagem a frio das sementes para obter o óleo, preservando, assim, suas propriedades naturais. Estudos demonstram que o óleo de ninho, ele tem uma ação inseticida, né? Possui compostos como azaractina, um potente inseticida natural que atua no sistema hormonal dos insetos, impedindo seu desenvolvimento e reprodução, tá? Então, o óleo de ninho, além de ser a origem da Índia, ele é plantado no mundo inteiro. Então, a origem, o processo de remoção do óleo, que torna ele naturalmente eficaz, é devido a ser um processo físico, não ter química. E isso possibilita a utilização em agriculturas orgânicas, né? Ou não convencionais, ou até convencionais pelo seu resultado, né? Na questão. Várias pesquisas científicas que a gente encontra na literatura, uma delas é o efeito antimicrobiano. O óleo de ninho, então, tem efeito antimicrobiano. Por quê? Ele combate micro-organismos patógenos. E o mais importante pra nós é a ação inseticida, controle orgânico, natural. A gente vai ver mais pra frente que ele age de forma translaminar, atravessando a folha inteira até a parte abaxial, pegando, por exemplo, a mosca branca escondida embaixo da folha. Ele tem um efeito sistêmico, a gente vai ver mais pra frente. Quando a gente aplica nas folhas, mata os insetos lá no caule. Então, isso já confere duas características deles, muito eficiente pra gente controlar insetos de difícil controle. Então, essa ação inseticida a gente vai ver mais pra frente aí, o tanto de funções que o óleo de ninho, benefícios que o óleo de ninho tem pra trazer essa performance de ação inseticida tão elogiada aí pelos produtores rurais que vêm atingindo sucessos aí na sua sanidade e na sua lavoura. Outra ação que ele tem é a ação anticancerígena. Inibe o crescimento de células cancerígenas. Olha que legal. Mais uma ferramenta aí importante na área médica também, né? E qual a importância do óleo de ninho na agricultura, pessoal? Poder natural sustentável. O óleo de ninho é um produto natural derivado das sementes da árvore de ninho, conhecida por suas propriedades inseticidas e pesticidas na agricultura. Um exemplo prático da eficácia do óleo de ninho é o caso de um agricultor em Kerala, na Índia, que conseguiu controlar a infestação de pulgões em suas tentações de hortaliças, apenas com a aplicação do óleo extraído. E evitando, assim, o uso do agrotóxico, né? Então, essa é a importância do óleo de ninho na agricultura. Você utilizar um produto sustentável, aonde você consegue diminuir o uso do agrotóxico, do defensivo químico, que muitas vezes, por exemplo, um organofosforado, que fica muito tempo no solo, atrapalhando a microbiota do solo, a reciclagem dos nutrientes. Muitas vezes os inseticidas químicos causam, com uso não moderado, a resistência. E o óleo de ninho, o Biobat, como ele é um produto de mais alta concentração em azaractina A e B, nós vamos ver mais pra frente, ele, essa azaractina A e B, dentro desse composto, existe mais de 200 bioativos, que não conferem resistência aos insetos. Então, a importância dele, se a gente for resumir, é o poder natural sustentável, e com resultados, obviamente, interessantes. Então, o produtor, ele tem o desafio da montanha. O que é o desafio da montanha? Na montanha, a gente faz uma analogia que a gente enfrenta em costas índromes, superando obstáculos, lidando com a incerteza. Assim estão os desafios da agricultura, dos agricultores na agricultura. E, como a gente precisa fazer com que eles ganhem essa batalha na subida da montanha, que eles consigam quebrar a resistência dos produtos aos insetos, terem uma sanidade maior, esse é um desafio que o Biobat, rico em azaractina A, tem pra poder ajudar ele a subir a montanha. Os agricultores, frequentemente, se deparam com esse desafio significativo no controle de pragas e doenças de suas plantações. E isso é comparado ao subir a montanha. E na hora que ele sobe a montanha, ele tem o sucesso, né? O sucesso na vida não se mede pelo que você conquista, mas os obstáculos que você supera nessa montanha. E a gente tem que falar de sucesso porque ele é um motivador, é o que nos motiva, né? A gente quer ficar longe do insucesso. E o Biobat veio aqui pra aumentar o seu sucesso, pra te dar motivação, pra dar motivação pro produtor rural. Tema aí, o Biobat, ele é registrado como adjuvante, a base de óleo vegetal, tá? A gente tem aí o rótulo, também temos os folders, se vocês precisarem, manda uma mensagem pra mim, manda uma mensagem pra algum engenheiro agroma da Vila Verde Agro, que a gente envia pra vocês esses folders, via online ou via presencial. Esses folders mostram os benefícios, as características, alguns depoimentos de sucesso, tá? É muito interessante pra gente ter material em campo, pra gente poder estar mostrando as informações pro produtores de uma forma mais convencente, mais verdadeira, do que o produto pode ajudar ele a subir a montanha dele, né? Afinal, nós também estamos numa montanha, né? Subimos a montanha, acreditamos nas ferramentas pra subir essa montanha, e assim a gente consegue convencer, através, convencendo nós mesmos, né? Que a gente tem ferramentas interessantes e de qualidade. Aí tá a concentração, né? A doutora Amanda que fez. Então, olha, você pode vir aí 1490mg de azaractina mais 1270mg de azaractina B. É um produto que aí vem quase 3g de azaractina e isso confere um poder muito grande aí no combate a insetos. Fora isso, pessoal, que se eu pegar um copo, colocar uma gotinha na água e dar uma mexidinha, ele já espalha, ele tem o poder de se misturar na água com muita facilidade, ele se dilui. Só você tremendo uma gotinha na água, ele já dilui. Se você pegar um isopor e jogar essa água com uma gota de biombate, o biombate vai ter aquele efeito translaminar e vai descer por baixo do isopor e cair. É isso que ele faz na folha. Por isso que o contato dele é 100% na planta, é 100% no inseto, depois que se aplica, por causa que tem esse efeito translaminar. Aumenta demais a eficiência. E falando em sucesso, pessoal, nós precisamos falar de exemplos de sucesso, né? Explorando os benefícios do biombate na agricultura, através deles que a gente consegue os exemplos de sucesso que nós vamos falar pra frente. Por que a gente tem exemplos de sucesso? Porque temos proteção e sustentabilidade de alta qualidade, controle de pragas, quebra de resistências, mais de 250 bioativos, nenhum inseto vai conseguir ter resistência, 250 bioativos dentro da molécula azarctina A e B. Mortalidade para os insetos instantânea. Ele previne doenças, principalmente miúdios, tá? Tem uma ação sobre miúdios muito boa. Ou seja, propriedades antifúngicas eficazes, ação sistêmica e translaminar. Como foi falado, a gente aplica na folha e consegue matar, por exemplo, uma coxinha da saiz. Extremamente importante aí a ação sistêmica do óleo de rinho. E efeito translaminar, que é o efeito do isopor. Transformações das plantas com óleos de rinho. Pessoal, então voltamos aqui aos sucessos, cases de sucesso. O óleo de rinho é um produto natural amplamente utilizado na agricultura, devido às suas propriedades inseticidas e pesticidas. Os desafios superados pelo agricultor, o agricultor do Rimbos, enfrentou uma infestação de pragas em sua plantação de tomates. Ao dotar o biombat, ele conseguiu reduzir a população de insetos prejudiciais em 80% em apenas duas semanas. Estratégias eficientes do agricultor, outra estratégia que enfrentava problemas com pulgões em suas plantações de hortaliças, ao aplicar o óleo de rinho de forma regular, integrada, com outras práticas orgânicas, conseguiu eliminar os pulgões, sem prejudicar os polinizadores. Então, quando você tem um produto que você elimina os maléficos e aumenta os polinizadores, sua floração vai aumentar. Sua floração aumentando, sua produção vai elevar. Isso nós estamos falando de produção significativa. Tem áreas que a polinização, hoje estudos que mostram que uma boa polinização aumenta até em 20% a produtividade. E o óleo de rinho vai contribuir para os seus polinizadores estarem lá fazendo trabalhos naturais dele. Resultados alcançados com outro produtor foi um ataque de lagarta em seu cultivo de milho, seu Antônio. Com o uso do óleo, ele obteve um aumento de 30% da produtividade, reduziu significativamente o uso de pesticidas químicas em sua plantação, principalmente com ciganinha e lagarta em milho. A gente vai ver isso mais para frente um pouco. Então, vamos aí ao sucesso na agricultura, transformando colheitas. Histórias de sucesso revelam como o óleo de rinho impulsionou colheitas exuberantes em fazenda próxima, promovendo sustentabilidade e saúde ambiental. Então, pessoal, nós temos várias histórias de sucesso aí. O óleo de rinho é um poderoso aliado dos agricultores, pois atua no controle de pragas e doenças de forma eficaz, sustentável no campo. E na agricultura, no caso do agricultor João, ele enfrentava uma infestação de pulgões, que ameaça destruir suas plantações de tomates. Ao adotar o óleo de rinho, ele conseguiu eliminar os pulgões, sem prejudicar o meio ambiente, resultando em uma colheita recorde e saudável. Um estudo recente publicado na revista científica Agricultural and Forest Entomology demonstrou que o óleo de rinho é eficiente no controle de diversas pragas agrícolas, como ácaros e larvas, sem causar danos aos cultivos ou ao ecossistema circundante. Outra história inspiradora é a de Maria, uma agricultora que lutava contra o milde em suas videiras. Com a aplicação regular dos milde em sua videira, do óleo de rinho, ela conseguiu deter a propagação da doença e obteve uvas de alta qualidade, o que levou a expandir sua produção e melhorar sua renda. Além disso, o uso do óleo de rinho contribuiu para a sustentabilidade das práticas agrícolas, reduzindo a dependência de pesticidas químicos e promovendo um ambiente mais equilibrado nas fazendas. Ao adotar o óleo de rinho e seus cultivos, os agricultores não apenas garantem colheitas mais saudáveis e abundantes, mas também promovem a preservação do meio ambiente e a saúde do solo, contribuindo para fazendas mais prósperas e sustentáveis para gerações futuras. Luiz da Fertiplan é outro case de sucesso. Você está vendo aí no nosso slide uma folha de uva atacada por milde, onde a Márcia conseguiu eliminar. No caso da lagarta verde, Luiz da Fertiplan, ele conseguiu eliminar a invagem, deixou até um WhatsApp para nós. Biobate, excelente para a lagarta, no batido de pano de 10 a 15 lagartas, tombou na hora. Ou seja, antes dele pensar em aplicar um inseticida químico, as lagartas já estavam todas no chão. Então, são histórias de sucesso que a Vila Verde Água tem aí e que você vai ter também. Biobate, lagarta da soja, sanidade da vagem. Temos também outros cases, como o de híbrido da de fértil, no percevejo da soja. Ele aplicou o bastismete de folha, mais o biobate, e eliminou totalmente o percevejo, a lagarta também, as doenças também. Hoje ele consegue levar vários grupos de soja sem uma gota de agrotóxico. O agrotóxico é um mal necessário. Tem a sua função? Tem. Tem o seu espaço? Tem. Quando uma praga se descontrola? Beleza, legal. Mas se você aplicar o biobate diversas vezes, é muito difícil você ter que usar agrotóxico na água. Então aí nós temos vários cases de sucesso. Diego é do Rio Grande do Sul, lá do Arroio Grande, e desenvolve um trabalho muito bom lá no sul do Rio Grande do Sul. O Luiz, lá da vagem, também está mais pra cima do Rio Grande do Sul, meio que próximo ali à capital do Rio Grande do Sul. Também tem áreas ali perto do Diego, que fazem um excelente trabalho. E vamos lá pra cases de sucesso. Cigarrinha. Aqui é um case de sucesso, onde a gente separou algumas áreas. algumas áreas aí onde a gente separou a testemunha. Uma área foi foliar com óleo de ninho. Uma foi tiametoxan e óleo de ninho. E outra emida cloropido e óleo de ninho, no milho, tá? Uma área de cigarrinha, né? E aí, qual que vocês acharam que foi a melhor aplicação? Vamos ver aqui, ó. Após 60 dias da primeira aplicação, o tratamento que apresentou o melhor desempenho foi o tratamento da semente com emida cloropido e aplicação foliar de óleo de ninho, com controle de 75% da infestação, conforme gráfico abaixo. Ou seja, o óleo de ninho associado ao tratamento químico da semente segurou a cigarrinha de forma eficaz. Mostrando que ele é um produto importante demais na nossa sociedade. E aí, nós temos vários exemplos, pessoal. O depoimento do senhor Simval, óleo de ninho, lagarta do cartucho e escarrinha. Ele tinha na área. Ele fez com uma aplicação, nos primeiros 12 dias, ele já eliminou a cigarrinha e a lagarta do cartucho com uma aplicação só. É claro que dependendo da infestação, você tem que fazer duas, três, quatro e soja, duas, três, quatro aplicações. Mas dependendo da pressão, da rotação de cultura que o cara faz lá, que o produtor faz, dependendo do histórico, uma aplicação você já consegue eliminar dois problemas numa paulada só. História do agricultor e o óleo de ninho ainda no tomate orgânico. Esse é mais um artigo, né, que nós tiramos do consultor da Embrapa, né, ele mostrando no tomate orgânico a infestação devastadora da mosca branca. A mosca branca fica escondidinha na parte abaccial. E nada melhor do que um produto com efeito translaminar para pegar essa mosca branca embaixo da folha. A mosca branca causa o vírus. Então, a gente precisa aplicar o Biombat de forma preventiva. Em todas as aplicações, se puder duas, três, para quê? Porque na hora que a mosca branca estiver lá, ela já transmitiu o vírus. Então, a gente não quer que chegue nesse nível populacional de adulto. Por isso, é bom prevenir com aplicações de Biombat. Outro estudo aqui que a gente viu aqui na literatura, efeito do óleo de ninho sobre adultos do ácaro verde, da mandioca. Aqui a gente pega, vê uma folha direita cheia de picadinhas, né, os aracnídeos, eles fazem essas picadinhas, é o sintoma que fica na folha. Você pega as referências aqui, ó, desse gráfico, onde tem a sobrevivência e o tempo, né. Ele aplicou água, obviamente, que o ácaro não fez nem efeito. Está lá sobrevivendo, né, depois de 72 horas, a sobrevivência desse incêndio ácaro começa a cair drasticamente para zero. Já o ninho com 0,5 de concentração na pulverização, ele já, com 24 horas, quase cai para zero. Com 48 horas, já atinge zero de sobrevivências do ácaro. E o ninho, a 1%, em 24 horas, o nível de sobrevivência caiu para zero. Ou seja, um excelente efeito a carecida, no caso aí do ácaro verde e da mandioca. E aqui, pessoal, nós vamos ter culturas, pragas e doenças controladas, tá, por cada cultura, cada alvo biológico, a dose do produto preventiva e a dose do produto comercial curativa, tá. Então você pega a mosca branca aí, 500 ml preventivo, 1.000 ml curativo. Já, para o café, você pega o bicho mineiro, broca, cigarra, você vai variar de 30 a 500 ml preventivo até 1.000 ml, 700 ml curativo. Não são muito grandes doses para insetos de difícil controle, tá. No citrus aí, ó, 250 ml por hectare, a 700 a 500 ml. Mostrando que não precisa de doses muito grandes para controlar algumas doenças, né, algumas pragas. Na soja, por exemplo, lagarta é 300 ml preventivo, curativo é 700 ml, percebeu isso também, tá. Temos aí pulmões, trips, pessoal, eu tive um caso no alface, só o biombat que corou o trips no alface. O cara não aguentava mais passar o Danimem, Decis, Aquitara, ele tinha passado tudo. A única coisa que resolveu para ele no trips do alface foi o biombat. Então você vê a importância desse produto substituindo um monte de aplicação de defensivos químicos que não estava resolvendo o trips no alface. E aí chega o biombat com 250 bioativos, resolve. É muito importante esse produto no mercado agrícola, pessoal. Beleza? Tamo aí, ó, mais uma frase aí de efeito que eu quero passar para vocês. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Ela, uma personagem andando de costas na sua lavoura, e o que tem voado ali, ó? O benéfico, né, a abelhinha benéfica. É assim que você vai se sentir na sua lavoura quando você cuidar com o biombat. Você vai ver os insetos maléficos mortos, desaparecidos na lavoura, e vai ver os insetos benéficos fazendo a polinização. E, pessoal, aqui também a imagem desse menino, ele reflete o que é para vocês? Reflete que quando você usa o biombat, o óleo de ninho, a gente pode comer o nosso próprio alimento sem se preocupar com intoxicação. É aí que está a sustentabilidade também para a nossa saúde, para a nossa sociedade, né? Beleza, pessoal? Um abração, muito obrigado. Sou o André. Precisando, entra no site www.vilaverdeagra.com.br e entre no WhatsApp que teremos mais de 10 agrônomos lá para te atender e assessores. E o que precisar, meu nome também está lá. Fiquem à vontade e boas vendas. Qualquer dúvida, entrem em contato. Um abraço para vocês, pessoal.